Música Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira e está no ar o nosso esporte mais terça-feira de bola rolando. Tivemos jogo do Brasil contra a Argentina. Foi sofrido, mas o Brasil venceu no minuto final com o gol de Miranda 1x0. E a pergunta de hoje é em relação à seleção brasileira. E você participa com a gente. Tite vai ter muito trabalho para montar uma equipe para a Copa do Mundo ou está no caminho certo? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. Hoje também vou falar muito de corrida, um esporte que tem crescido cada vez mais no Brasil. Todo mundo, em todas as cidades do Brasil, tem uma muita facilidade para aderir ao esporte. Eu estou com a Mariana Gastin, ela que é corredora amadora, mas também empreendedora da área esportiva de corrida. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda ao Esporte Mais. Mariana, vamos falar, a gente vai falar do empreendedorismo, mas vamos falar do começo. Como que surgiu a corrida na sua vida? Você, pelo sotaque pessoal já percebeu do Rio de Janeiro, deve ser um lugar maravilhoso para se praticar a corrida. É um lugar que facilita muito a prática da corrida. Eu comecei a correr em 2009, motivada por amigos, e aí comecei a correr. Como você disse, é um esporte muito democrático, fácil. Você bota um tênis, uma roupa confortável e começa a correr. A minha primeira prova foi acho que seis meses depois que eu estava treinando. E tem até uma história interessante, porque essa prova é uma prova de asfalto simples, é uma prova que tinha muita ladeira. E aí eu fui correr, era uma prova noturna, e choveu no dia. Foi em Ouro Preto. E adivinha, cheguei em último lugar na minha primeira prova, depois de ter treinado tanto. Mas, assim, isso me deu muita motivação para continuar a treinar e treinar de forma correta. Apesar de ser um esporte fácil de se começar a fazer, a praticar, você precisa ter pessoas instruídas te ajudando. Então, precisa ter um técnico, uma equipe te ajudando, nutricionistas. Então, é muito importante que se tenha todo esse acompanhamento ao lado, ao seu entorno, né? Você lembra quantos quilômetros dessa primeira prova? Foram seis quilômetros. E hoje você corre mais ou menos? Eu fiquei nos cinco quilômetros, né? Logo depois eu fiz uma prova que tinham seis mil mulheres inscritas. Eu falei, não quero mais chegar em último lugar. E aí eu fiz essa prova e foi muito legal, muito divertido você ver as pessoas ultrapassando os seus limites, né? Então, você vê senhoras correndo, pessoas grávidas, pessoas que estão começando, caminhando, mas é muito, muito democrático. Então, eu fiquei nos cinco quilômetros, mas tenho como objetivo aumentar isso. Então, ano que vem eu vou fazer minha primeira meia maratona, não sei aonde ainda, mas ela vai rolar. Falando dessa questão de localidade, você já correu em algum outro lugar do Brasil ou somente no Rio, por enquanto? Foi em Minas Gerais. A primeira prova foi em Ouro Preto, né? Minas Gerais, mas onde eu mais corri é Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro. E aí, você correndo, surgiu essa ideia de roupas esportivas com maior qualidade, com mais essa questão dos detalhes, para facilitar os atletas amadores e profissionais. A Lavi Esportes, ela começou com a Fernanda Galindo, que é a sócia fundadora, mas exatamente assim. Ela corria e percebia que a bermuda subia, o bolso que falavam que tinha, não cabia um celular. E ela é designer, então ela começou, ela desenvolveu a primeira bermuda com dois bolsos e foi sucesso na assessoria de corrida dela. E ela começou a perceber que ali tinha um caminho a ser seguido, né? Então, a gente olha muito para a dor da corredora, né? Quando a gente olha para a dor, fala assim, olha, tem corredora que tem mais seio, por exemplo, que o top, aça. Então, a gente começa a desenvolver produtos para que aquela corredora tenha conforto realmente a performance dela, né? Então, assim surgiu a Lavi Esportes e assim a gente segue com a Lavi Esportes, né? Todo novo produto que é lançado é testado com a gente correndo. Então, a gente testa correndo, usa um determinado tecido, não ficou bom, subiu, desceu a bermuda, está enrolando, não está legal. A gente faz uma nova piloto, testa novamente, até chegar no produto ideal, que a gente possa chegar para o nosso cliente e dizer, olha, não vai subir, não vai cair, não vai te atrapalhar na corrida. Você só vai agora. Isso faz diferença, né? Porque tem muita gente que começa e por esses pequenos detalhes às vezes acaba desistindo e não é fácil você começar a praticar um esporte, muito menos a corrida. Se a pessoa for acima do peso, assim como eu, começa a sentir dores no joelho. Então, esses pequenos detalhes têm essa motivação para continuar, né? Sem dúvida. E você tocou no ponto bem legal, né? Quem está acima do peso, né? A Lavi, a gente faz modelos pensando, né? Desde a corretora, que é o P, até o GG. Então, é um esporte que é de fato para todo mundo e as roupas, elas precisam ser confortáveis, as pessoas ser bonitas, ter estilo, né? A gente bate muito nesses três pilares. Ela tem que ter benefício, tem que ser confortável. Estilo, isso é funcional, né? Então, hoje, uma mulher que quer começar a correr, que está mais acima do peso, ela vai correr muito bonita, né? E confortável de Lavi esporte, sem dúvida. No caso, essas peças, essas roupas, são voltadas para o público feminino. Sim, hoje nós somos 100% feminino. E atende o Brasil inteiro? Brasil todo. A gente é e-commerce, a gente entrega para o Brasil inteiro, de norte a sul. Muito interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira. Vamos ver, então, como que foi o gol do Miranda, que garantiu a vitória da equipe do técnico Tite. Tá, e o gol do Miranda com assistência de Neymar. Agora a gente fala do Corinthians. Amanhã tem a grande decisão, a grande final da Copa do Brasil. Acontece em Taquera, entre Corinthians e Cruzeiro. E hoje teve treino aberto e a torcida apoiou o time do começo ao fim. E hoje teve treino aberto e a torcida apoiou o time do começo ao fim. E hoje teve treino aberto e a torcida apoiou o tempo. E hoje teve treino aberto e a torcida apoiou o tempo. E hoje teve treino aberto e a torcida apoiou o tempo. Parabéns ao Corinthians. A torcida em si por apoiar o time. Agora a gente fala do outro lado da decisão. A gente fala do Cruzeiro. A Raposa já está em São Paulo por este jogo que decide a final da Copa do Brasil. E o zagueiro Dedé deu entrevista coletiva e falou sobre essa grande final. Essa partida vai concretizar o bom trabalho que fizemos durante esse período todo. Apesar de ter saído da Libertadores, ter ficado um pouco afastado do Brasileiro. Eu acho que o ano está sendo um ano muito bom. Com jogos, com muitas decisões e graças a Deus eu acho que na grande maioria fomos muito bem. Temos essa decisão que ainda está em jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil jogar lá. Mas será importante demais para a nossa temporada, para a nossa diretoria e para nós atletas também. Cravar o nosso domo na história do clube. Fazendo uma conquista inédita. Um jogo que promete dar o que falar, lembrando que o Cruzeiro venceu a primeira partida em Belo Horizonte por 1x0. E agora joga por qualquer empate. Agora a gente fala um pouquinho da Lemon Cosméticos e do famoso creme de ureia, Lemon Limão. Olá Roberto, alô telespectadores do Esporte Mais. Eu estou aqui na Goia. Aquela perfumaria enorme que tem em Santo André, muito conhecida. 15 de novembro com Carlos de Campos. E olha só o que eu tenho para você. Olha, uma dica para você que trabalha na construção civil, você que é dona de casa, nós que mexemos com detergente, água sanitária, as mãos ficam ressecadas, tem diabetes, tem pés rachados, tem o ressecamento na pele, vai tomar um sol e a pele fica toda rachada, desidratada, dolorida. Olha o que eu trouxe para você. Falo de Lemon. É uma loção corporal. Ela é a base de ureia, arnica e mentol. Dores nas pernas também, para você que trabalha em pé, sente cansado. Olha, isso vai resolver. R$8,99 aqui na Goia, tá? Tem na parte inferior, superior, tem várias gôndolas de Lemon aqui na Goia. E aqui, ó, a base de ureia para diabético, para pés rachados, é uma beleza. Gente, vou colocar um pouquinho assim, bem rapidinho, para você, ó, saber que aqui você vai pagar só R$18,99 e vai o quê? Deixar sua pele saudável. Até. Com esse precinho, tá fácil demais. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. A gente continua falando sobre corrida com a Mariana. Quando vocês criaram essa marca, tinha uma deficiência no mercado? O mercado esportivo na área de corrida, ele cresce tanto quanto os praticantes? Cresce bastante. Tinha deficiência, né? Na verdade, foi uma necessidade pessoal da Fernanda, quando ela iniciou. E aí não era, na verdade, um trabalho principal dela, né? A Fernanda, ela trabalhava em agências de publicidade, mas foi dando tão certo, né? E as pessoas querendo, que ela olhou para a festa e falou, olha, isso aqui é uma oportunidade bem legal, que vai atender o público e vai me satisfazer, né? Ela tem filhos também, então ela consegue ficar mais com os filhos. Eu acho que hoje em dia a gente, mulher principalmente, está lendo muito também para conseguir balancear o trabalho com a maternidade. Então, a Lavi começou assim e a gente vê um crescimento exponencial. A gente cresceu, a gente estima crescer em 2018 comparado a 2017, mais de 90%. Tem o multifaturamento, é bastante coisa. E o mercado de corrida também, ele vem crescendo, a estimativa de crescimento, né? O crescimento de 2011 a 2017, o mercado de participantes de corrida cresceu por 50%. E o mercado... Comparado aos outros esportes. Comparado aos outros esportes. Hoje é o mercado que a gente fala de 4 milhões de corredores de rua, né? Gira em torno, né? Falando de números financeiros, a gente fala mais ou menos em torno de 3 bilhões de reais por ano. E aí tem essas provas de corrida que acontecem todo fim de semana, acontecem milhares de provas de corrida em todos os estados do Brasil. E aí tem patrocinadores que investem dinheiro, as próprias marcas fazem exposição de suas roupas nessas corridas. Então, gira bastante dinheiro em torno da corrida. É um mercado bem promissor, continua sendo. E a gente espera que isso não desacelere, não. Vocês começaram com a ideia de atender apenas o Rio de Janeiro? Chegou a ter loja física ou não? A gente começou no Rio de Janeiro, entrou a Fernanda, eu entrei depois, junto com a Roberta Perlingeiro. A gente já nasceu o e-commerce. A gente se estruturou para ser o e-commerce. A gente entende que o futuro é de e-commerce, né? A gente não tem pretensão em ter loja física, a gente consegue atingir o Brasil inteiro, né? Tem alguns países também que já estão olhando para ela vir. Tem alguma dificuldade? Porque tem algumas mulheres que gostam de experimentar a roupa, tem facilidade de troca. É, existe sim, o brasileiro ainda tem muita, não acredita muito no e-commerce ainda, né? Acha que pode ser uma fraude. Então, a gente facilita bastante a troca. A primeira troca, a gente garante o frete de retorno, a Lavi paga o frete, a gente troca a roupa. Se a pessoa não gostar da roupa, a gente devolve a roupa, devolve o dinheiro, desculpa. Mas a gente tem tido sucesso, assim, é muito difícil alguém devolver a roupa. A gente bota as medidas muito claras no site, né? De forma muito clara. A gente tem um contato muito direto com o nosso cliente. Então, a gente tem canal de atendimento online, e-mail, telefone. Então, as pessoas ligam para a gente, trocam muita informação. Então, é um site muito fácil de comprar e é muito claro. As coisas são muito claras lá dentro. E como você falou, vocês atendem praticamente todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos, do P ao GG. Você acha que esses detalhes que você me falou, da questão de dois bolsos, da questão de facilitar a vida do corredor foi o que deu sucesso mesmo? Porque não é mais do mesmo, né? Não é uma loja que você vai comprar algo pronto ali, algo que, querendo ou não, foi pensado para você. Eu acho que sim. O design da roupa, sem dúvida, conta bastante. O tecido que a gente usa tem muita tecnologia envolvida. A questão de ser sustentável, tem muita gente hoje trocando marcas que não são sustentáveis por marcas sustentáveis, sustentáveis de verdade, né? Que usam textos biodegradáveis, embalagens que são de materiais recicláveis e são reutilizáveis. A gente tem muito cuidado com isso. A gente segue esse crescente. Além disso, a gente fala que a gente atende com alma, né? A gente atende o nosso cliente muito diretamente. A gente está sempre presente nos lugares. As pessoas querem conhecer a gente. A gente faz questão de conhecer nossos clientes para ter essa troca. A gente só consegue desenvolver novos produtos e a gente escuta a correção de necessidade dos nossos clientes, né? Tem roupa voltada para lugares que são muito quentes, com proteção solar? Todas as nossas peças têm proteção solar. Todas elas. Então, o tecido é tecnológico, ele troca calor com o ambiente. Então, quando está mais quente, você fica mais fresca lá dentro. Quando está mais frio, você fica mais aquecida. E todas as peças têm proteção 50, solar 50. Vocês trabalham com acessórios também, né? Não apenas a vestimenta em geral. É. A gente trabalha com poucos acessórios ainda. Isso é um plano que a gente tem. A gente tem viseira, a gente tem corta-vento, que a gente é considerado acessório, né? Mas o nosso forte são as roupas funcionais. Legal. Agora a gente fala um pouquinho do Palmeiras, Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, com o zagueiro Gustavo Gomes. Ainda não perdeu na competição. São 11 jogos do Paraguaio com nenhuma derrota. Então, é uma marca incrível que garante Palmeiras na ponta da liderança do Brasileirão. E ele falou sobre esse assunto. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Como que você vê a tua rápida adaptação aqui ao Palmeiras? Você disputou, se eu não me engano, 11 jogos. Ainda não sabe nem o que é perder com a camisa do Palmeiras, né? Quer dizer que você é pé quente. E eu queria que você falasse dessa sua boa fase. E se você vislumbra entrar no time que disputa Libertadores também? Sim, a verdade é que, primeiramente, muito feliz por, não por o rendimento pessoal, mas por o rendimento do equipe. Eu acho que a adaptação foi mais fácil com a ajuda dos meus companheiros, dos treinadores, do clube, dos que nos dá. É algo incrível. Eu acho que isso fez minha adaptação muito mais fácil. E também agradecer a todos eles por isso, né? E o segundo, eu acho que o técnico vai decidir, né? Como está sendo agora, eu acho que nos tem a todos contentos, que a maioria estamos jogando, né? E isso, seguramente, o treinador vai ver em cada treinamento, em cada partido. E isso, seguramente, ele vai decidir depois, né? Gomes, você falou da adaptação. Queria que você desse mais detalhes, porque, aos nossos olhos e do torcedor, você se adaptou muito rápido. E a torcida já adquiriu um carinho muito grande pelo seu futebol. Queria que você falasse dessa recepção da torcida e um pouco mais da sua adaptação. Sim, como eu disse antes, eu acho que a adaptação se faz muito mais fácil quando você está comido, quando você treina com confiança. E isso, a confiança, me dá o corpo técnico, os treinadores, os dirigentes, né? De como estamos aqui, porque aqui não nos falta nada, o clube tem tudo. E isso também, a uno, lhe ajuda muito para poder exigir-se ao máximo e, em cada partido, dar tudo por Palmeiras. Tá, e a entrevista do Palmeiras. Mariana, pra gente encerrar, quero agradecer a sua participação. Muito bem. Esporte mais e eu deixo o espaço para você divulgar os contatos da Lavi, o pessoal que quiser conhecer os produtos diferenciados, fique à vontade. Muito obrigada. Então, o nosso Instagram é arroba Lavi Esportes e o nosso site é o www.laviesportes.com.br. O site é seguro, você consegue dividir em várias vezes e a gente garante a troca se você não gostar. Facebook também? É o Lavi, Lavi Esportes também. É fácil de achar, né? É muito fácil de achar. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, Esporte Mais aí ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário. E aí 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 Obrigado.